O que foi? Ação! É melhor você ir, ou as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Posso te falar uma coisa estranha? Eu não queria voltar pra casa. De morto é uma história de amor, né? É uma história de amor completamente às avessas, que nasce morta. Que tipo de mundo é esse que as pessoas levam tomates à ópera? Elas podem até tentar te agredir fisicamente. Elas não te merecem. Meu Deus, isso é tão absurdo e ao mesmo tempo tão tentador. A gente não teve muito ensaio, a gente saiu pouco. E as coisas aconteciam ali naquele momento mesmo, assim. O próprio agente, à medida que ele começa a se revelar pra ela, ele meio que começa a liberar, olha, tem uma coisa aqui dentro que eu não sei se eu consigo segurar, entendeu? O que é que ele começa a se revelar. O que é que ele começa a se revelar? É muito bom. Obrigado.